Fala aí, galerinha! Beleza? Aqui é o Fabinho! E aqui é a Tia Entidade! Oh! Tia Entidade! Quem diria! Mais conhecida como Mari! Não, é Tia Entidade. Sai daí. E hoje, pessoal, estamos aqui com o jogo Fique na Luz! E o que a gente faz nesse jogo, tia? A gente não pode ficar no escuro. Tem que correr e ficar na luz. Então, bora pro vídeo! VUCABLOX! A gente vai até ali, ó, o Fabinho. Você já vai morrer, tá? Ah, não! Para com isso, gente! Tá, Fabinho, olha aí a parede como é que é o jogo. Tá, deixa eu ver aqui. Morto? Tá, morto assim. Se andar... Ah, se andar no escuro é morto, é isso? Seguro e se ficar na luz. Tem que ficar na luz. Tá, mas e daqui pra lá não tem luz? Como é que faz? Tem, tem lá. Tá vendo lá a luz? Ah, mas... Lá o carinho, lá. Tem que correr até lá. É isso. Ah, siga pelo menos. Tá, vou lá. Tá, tô vivo. Pronto. Nossa, como você tá alta? Olha lá. Oi! Ah, você viu? Ah, mano. Eu não vou pra lá, não. Vamos, corre! Sério? Caralho, caralho, caralho. Ah! Run, Forrest, run! Aí. E isso aqui, o que que pega? Um vagalume? O que que é isso? Ah, mais uma bateria. Ah, o que que eu faço com essas baterias? É, tem que pegar as baterias e logo a gente volta pro carro. Vamos lá, outra luz. Bora! Ah, não vou. Ah! Uh! Corre! Ah, apareceu! Vai pegar você. Nossa! Ufa! Uh! What? Cadê a tia? Tia? Hein? Tia? Uh! Uh! Nossa, VUCA, não faz isso, cara. O que que eu fiz? Você ficou com o rosto na minha frente. Nossa, que susto que me deu, cara. Oh. Ah, para com isso! Essa cara branca aí. Olha. VUCA BLOCKS! Tô escutando o bicho. Tô escutando por aqui. Entra, família! Corre, tia! Corre, tia! Ui! Nossa, atrás de você. Quase. É? Bora, família. Bora. Bora. Nossa, é muito longe o próximo, gente. Ai! Que susto! Fabinho, corre! Nossa, que horror! O bicho passou do meu lado, cara! Meu Deus do céu, gente! Para que isso? Tô com seis baterias, né? Eu também tô com seis, mas eu não sei se eu quero ir pegar a sétima, não. Bora? Bora, Fabinho, vamos! Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Ah, Fabinho, tá lá. Eu tô aqui, tô quase morto. Ai, meu Deus! Morreu os dois. Ha, ha! Meu Deus, cara. Eu tô aqui. Sabe o que, Fabinho? Vamos voltar para deixar as baterias? Hi, hi. Bora. VUCA BLOCKS! Olha esse carro bonito. É o carro da Tesla, né? Aquele Cybertruck. Eu quero um desses. O que você tá fazendo aí, VUCA? Bora pegar a bateria? Não, sobe no carro. Não, vamos embora. Ah, que susto! Ah, eu não quero mais jogar isso aqui, gente. Já fez a sua... Nossa, VUCA, não fica com essa cara branca na minha frente? Olha, rapaz. Isso é até uma coisa ruim. Isso é porque... VUCA, você... Você tá bem, VUCA? Você tá bem? VUCA BLOCKS! Bora. Ah, Fabinho, dá na frente. Vai, Fabinho. Ah, que susto! Nossa, entrou... Ele entrou aqui, ó. Aqui, onde? Aqui, entrou. Ufa, eu não vejo ele entrar. Ele é muito rápido. Nossa, essa luz também da Fabiana não dá pra... Não pega, meu bicho. Tanta luz, onde é? O Fabinho tá todo estrelado. Apareceu, apareceu. Ô, bicho! Nossa, ele entrou. O bicho tava aqui. Segura a mão do VUCA. Segurar a mão do VUCA? Queria pegar teu pé. Nossa, a gente vai ter que voltar tudo. Não, vai aqui, ó. Pra deixar aí os... A bateria, né? Peguem as coisas aí, que eu não vou pegar, que eu sou meio monga. Meu filho se tornou um monstro, porque eu tranquei no porão. Para ir até ele, você deve seguir as árvores que começam na entrada do castelo. Ih, tem pegada aqui, ó. Tá, tem que seguir as pegadas. Tem que seguir as pegadas. Isso aqui, o objetivo. Siga as árvores em frente ao castelo. Ah, é pra essa árvore? É, essa aqui. Ó, são seguidas as árvores. Bora lá. Ah, não! Ah, não acredito. Ai! Te matou? Me matou. Tô esperando. Tá. Corre bem rapidinho. Só uma coisa, Fabinho. Não pegue as baterias aqui, ó. Não? Tá. Estão no retorno, né? É porque eles vão guiar nossa saída. Ah, boa! Isso é muito bom. Caraca, parabéns. Bora. VUCA BLOCKS! Cuidado. Estamos perto do laberinto. Ele só tá indo atrás de você. É meu amigo. Tô vendo? Essa amizade doi. É meio abusiva essa amizade. Oh, chegamos. Chegamos no laberinto. Ai, meu Deus. Eu tô indo atrás de... Ah, não! Aqui, aqui. Nossa, bem do seu lado. Ó, esse é o caminho. Então, eu vou deixar uma... Ah, eu vou ter que ir ali, ó. Eu vou deixar uma pedra aqui. Aqui. E essa vai ser a saída. Ah, não! Ui, ui, ui. Tá atrás de você. Nossa, por que eu? Sempre. É que tá na frente, eu acho. Sai, sai, sai. Sai de perto. Pronto. Ufa. Ufa. E aqui, vamos continuar. É você chegar primeiro na luz. E daí, eu tô atrás de você. Ele vir pra mim e me matar. Sempre direita. Direita e direita, né? Direita e direita. Beleza. Beleza, mano. Ah! De novo? Nossa, ele tá me seguindo, viu, né? Aham. Caralho. Será que falta pouco? É, eu acho que sim. Ah, nossa, senhor. Que barulho que barulho foi esse? Nossa. Caraca. Ué, mas pra que parou, será? Caraca, que barulho é esse? Ah, chegou numa porta aqui, ó. No chão. Tá, aqui. Chegamos a porão. A chave. Ah, aqui usa a chave. Beleza. E essa história de um menino que os pais não gostavam dele. Ah, que largaram ele no porão, né? É. Eu dei escadas e luzes em este lugar. Meus pais... Meus pais me trancaram neste porão porque eu gosto do escuro e eles pensaram que eu estava amaldiçoado. Caraca. Meu Deus do céu, cara. Ó, mas que porão, hein? Ó, teus pais são milionários, hein, cara? É, né? Olha. Porra. Um porão desse aqui dá pra fazer uma quadra de basquete, tranquilo. Pegar a bateria. Peguei. Agora tem que voltar, né? Eu acho que tem uma habilidosa estragando o jogo, hein? Ah, pode ser. Pode ser. Falta uma, não acredito. Ah, tá lá. Tá ali, tá ali, tá ali. Agora sim, ah? Agora sim, ah? Completei, Fabinho. Aí, rapaz. E aí? Vamos colocar o resto. Colocar a bateria. Ah, tem o bicho aí, ó. Fique na luz. Já era, rapaz. É isso aí, então, pessoal. Isso aqui foi o... Fique na luz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de dar um joinha, de compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E ativar o sininho pra receber mais vídeos como esse, né, Vuka? Isso aí, galera, é? É. Olha o girandinho, que bonitinho. Haha. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Um abraço e... Tchau, tchau. Alô! Ô, onde vai? É, família. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.